Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo de hoje, guerra declarada entre torcida e Landim, muros pichados no ninho do Urubu, torcedora acusa Landim de xingar torcedores, reunião presidente e departamento de futebol sem São Paoli, São Paoli vive como um zumbi no ninho do Urubu, jornalistas árabes dão a contratação de Ayrton Lucas como quase certa e Alnasser insiste em Léo Pereira, roda a vinheta. Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, o canal Flamenguista em Portugal é o maior canal independente de clubes de Portugal, não é do Benfica, não é do Porto, não é do esporte e é o canal rubro-negro, é do Mengão, faça o Mengão cada vez maior aqui em Portugal se inscrevendo no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões em Portugal e na Europa de uma forma, na Europa e no mundo de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior relacionadas ao Mengão, você sabe primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Vamos lá galera, muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje, eu vou começar falando sobre mercado na bola. Ah, Flamenguista em Portugal, a janela do Brasil já está fechada, pois é, a janela do Brasil já está fechada para que os clubes brasileiros contratem jogadores. Agora, a janela árabe está aberta e os jogadores podem sair do Flamengo, infelizmente a gente pode sair, pode ter jogadores saindo do Flamengo. E aí, meus amigos, Jornal Árabe, Jornal Árabe, Al Nasser tentou o zagueiro do Flamengo com um salário altíssimo, uma resposta oficial à oferta. As conversas continuam sobre futuros negócios do clube Al Nasser, já que a administração busca apoiar a linha de defesa durante o atual mercado de transferências de verão. Aliás, galera, hoje tem final, hein? Hoje tem final da Copa da Arábia, Al Nasser, do Cristiano Ronaldo e do Luiz Castro contra Al Hilal, do Jorge Jesus, hein? Vale a pena ver, acho que vai passar aí, não sei exatamente se é quatro horas da tarde, fiquem ligados aí. Para preparação para a nova temporada. A administração do Al Nasser, chefiada por Musli Almumar, contratou durante o atual mercado de verão até agora com o croata Marcelo Brozovic, o Marfinense, Cicco Fofana e o brasileiro Alex Teres e o seneganês Sádio Mané. Os torcedores do Al Hilal e do Al Nasser atacam as competições. Existe muito interesse aí por vários jogadores. Um deles é o brasileiro Léo Pereira, no que foi oferecido um salário altíssimo. Segundo relatos, o Al Nasser tentará novamente a contratação do Léo Pereira, jogador brasileiro do Flamengo. Lembrando que o clube não rejeitou o valor financeiro oferecido ao Al Nasser. A reportagem destacou que o problema é o período de transferências no Brasil. É difícil encontrar uma alternativa na sua qualidade com as competições da liga na maioria dos países. O Al Nasser fez uma oferta pelo zagueiro Léo Pereira a 12 milhões de dólares e, com isso, o jogador se entusiasmou com uma nova experiência no Al Nasser. Pereira é um dos jogadores mais importantes na posição de defesa e é brasileiro que joga no Flamengo. Participou da seleção brasileira com menos de 17 anos e com menos de 20 anos. Aí o Léo Pereira, eles vão insistir em contratar o Léo Pereira. Queria saber de você, meu amigo. Você venderia o Léo Pereira? Vai deixar o Davi Luiz como titular? Eu não venderia, não. Mas escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante também. Ainda da Arábia, meus amigos, e segundo os jornais árabes, Astro Brasileiro está a um passo de jogar no Al Rilau. Foi enviada uma oferta em torno de 20 milhões de euros. A rede SportsZone revelou que o brasileiro Ayrton Lucas, estrela do Flamengo, está a um passo de acender aos escalões do Al Rilau durante o atual mercado de verão. E a rede noticiou que o jogador brasileiro abordou o Al Rilau depois de chegar a um acordo com o seu agente. Segundo a mesma rede, a primeira oferta é de 20 milhões de euros, foi enviada ao Flamengo, que demorou dar resposta à oferta. O contrato do Ayrton Lucas, de 26 anos, com o Flamengo, estende-se até dezembro de 2027, para onde tinha chegado em 2022 proveniente do russo Spartak Moscovo. E o seu valor de mercado ronda aos 9 milhões de euros. Durante o atual período de transferências do verão, a administração do Al Rilau contratou o português, Robin Neves, do Wolverhampton, seneganês, Cadido Kulabi, do Chelsea, o Sérvio, servei, Milekovic, Savic, da italiana Lazio, e o Maicon, do Zenit, de São Petersburgo. Ou seja, meus amigos, o Ayrton Lucas pode ser mais um jogador para endossar ali as fileiras do Jorge Jesus. E segundo o Jornal Árabe, 20 milhões de euros oferecido, mais um salário astronômico para o jogador. Queria saber de você, você venderia aí o Ayrton Lucas para esse mercado? Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito importante. Meus amigos, do jeito que o Flamengo está, apesar das ofertas serem boas pelos valores, pelos dois jogadores, podem chegar a 15 milhões de dólares pelo Léo Pereira e 20 milhões de euros pelo Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas saindo com preço de atacante. Eu, sinceramente, não faria negócio, não. O Flamengo precisa desses dois jogadores. A gente tem aí uma Copa do Brasil e um brasileiro a disputar. Meus amigos, e parece que esse foi o tema da reunião que o Rodolfo Landim fez ontem no Ninho do Urubu. Chamou Bruno Spindel e Marcos Braz para uma reunião a portas fechadas. O Flamengo viveu um dia agitado após a eliminação da Libertadores com a derrota de 3x1 por Olímpia na última noite da quinta-feira. Além do protesto de torcedores no aeroporto durante o desembarque e de viaturas para reforçar a segurança do Ninho, o presidente Rodolfo Landim esteve no CT na tarde dessa sexta-feira e se reuniu com Marcos Braz e Bruno Spindel. O encontro durou quase duas horas, segundo a informação publicada pelo site GE. A conversa teve o objetivo de traçar novos planos para o restante da temporada, já que o Flamengo não contava com a eliminação precoce na Libertadores. A discussão foi no sentido de buscar soluções para brigar pelos títulos da Copa do Brasil e do brasileiro. A possível demissão de Jorge Sampaoli não estava em pauta no encontro de Landim com os dirigentes. Mas por que não chamou Sampaoli para a reunião, então? Se não está na pauta, por que o treinador não participou dessa reunião? O treinador contra com o respaldo da diretoria, que não pensa em troca de comando nesse momento. O argentino, inclusive, comandou o treino normalmente nessa sexta. Os titulares trabalharam na academia e na fisioterapia, enquanto os reservas e os jogadores que entraram no segundo tempo foram a campo sob o comando do técnico. Impressionante como ainda mantém esse treinador, meus amigos. Então é o seguinte, a reunião para falar sobre o futuro, o Landim não chamou o técnico. E, meus amigos, parece que existe aí uma guerra já em função disso também, não só disso, mas disso também, em função dessa falta de sintonia entre torcedores e o Landim. A guerra parece que está declarada. Várias vezes lá no Paraguai e na chegada do ônibus, a gente ouviu aquele cântico e cada vez mais o nosso ouvido está acostumado a ouvir, Ei, Landim, vai tomar caju? Provavelmente vai ouvir muito no Maracanã, no domingo, e em outras oportunidades também. Torcedor acusa Landim de xingar rubro-negro de débeis mentais. Alvo de protesto dos torcedores do Flamengo pela eliminação vexatória na Libertadores, o presidente Rodolfo Landim foi acusado de xingar rubro-negro de débeis mentais. A denúncia foi feita pelas redes sociais de Itamires, torcedora do mais querido que foi ao Paraguai acompanhar a partida com o Olímpia. A torcedora do Flamengo afirmou que Rodolfo Landim xingou dois rubro-negros após eles realizarem cobranças ao time. O fato teria ocorrido durante o retorno da delegação ao Rio de Janeiro, ainda no país vizinho. Em vídeo publicado pela rubro-negra, é possível perceber que os torcedores, cobrando postura em campo dos jogadores, acompanhado da sua família, Rodolfo Landim aparece ao lado dos jogadores do Flamengo enquanto escuta as críticas. De acordo com o Tamires, Cacau Cota, diretor de relações externas do Flamengo, foi um encontro dos torcedores para acalmar os ânimos. No entanto, Landim teria interrompido o dirigente e indagado. Você ainda vai ficar dando ouvido para esses débeis mentais? Confira o relato na íntegra. Meus amigos, quer dizer, então, um torcedor viaja ao Paraguai para ver um lixo que foi a atuação do Flamengo com um técnico totalmente fora do controle. E aí o Landim chama torcedor de débil mental? Tamires, o Landim chamou meus amigos de débil mentais. Chamou dois amigos meus de débil mentais. Isso que é, esse cara, acha da gente. Quem ainda defende é maluco. Segue o vídeo dos meus amigos que encontraram a delegação do Flamengo no aeroporto. Nenhum deles xingou nem ofendeu ninguém. Meus amigos, é isso mesmo. É isso. Esse é o presidente do Flamengo. Eu não estou, eu não posso dizer que essa é a verdade ou não, mas chamar os torcedores de débil mentais, é isso mesmo. Sinceramente, acho que está ficando cada vez pior para o Landim. Prova disso, meus amigos, prova disso. é que o Ninho do Urubu, o Ninho do Urubu amanheceu todo pichado hoje. É isso mesmo. Fora Landim, Mengão é do povão. T, torcida jovem flá. Saf, não, Landim safado. Está escrito nos muros do Flamengo hoje. Após uma série de resultados ruins, eliminação precoce. Na Libertadores, sorcedores do Flamengo protestam em frente ao CT do clube na manhã do sábado. Em vídeos e fotos que circulam na internet, mostra alguns homens derrubando grades da concentração e pichando o muro. Em vídeo, é possível ver frases como Landim, fascista. Saf, não. Mengão é do povão. Além disso, alguns indivíduos derrubaram grades de contenção presentes no local e um dos manifestantes fala em fechar a rua para bloquear a passagem de veículos no momento. Esse é o terceiro protesto da torcida após a eliminação para a Olímpia, nas oitavas de final da Libertadores, sendo derrotado por 3 a 1 em Assunção, no Paraguai. As outras duas manifestações foram no embarque do time para o Rio de Janeiro e no desembarque. É, meus amigos, parece que a torcida está aí querendo uma postura diferente do presidente Rodolfo Landim, né? O presidente Rodolfo Landim é aquele mesmo que faz de tudo para que Jorge Jesus não seja técnico do Flamengo. O presidente Rodolfo Landim é aquele mesmo que exigiu a demissão do Dorival Júnior para contratar o Vitor Pereira, que foi um fiasco. É o mesmo que trouxe por vontade própria o Jorge Sampaoli. Parece que a torcida de certa forma está insatisfeita com o presidente. Eu queria saber de você, meu amigo. Você está satisfeito com o presidente Rodolfo Landim? Escreva aqui nos comentários e a sua participação é muito importante. Minha opinião, o presidente Rodolfo Landim é ótimo em negócios, em trazer dinheiro para o Flamengo, o financeiro do Flamengo tem nota 10, o presidente Landim nessa parte de empresa ele é muito bom. Agora, de futebol ele é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. E em relação humana também. Relação humana do presidente Rodolfo Landim é uma catástrofe. Para mim, já deu. Para mim, se ele for embora hoje do Flamengo, eu vou aplaudir efusivamente a saída dele. Para mim, já deu Rodolfo Landim no Flamengo. E para você, escreva aqui nos comentários a sua participação é muito importante. Como é muito importante que você se inscreva no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. É muito importante a sua inscrição. Nos vemos mais tarde na live, hein? Aquele abraço. Tchau, tchau.